Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora é o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim. Edição 1887 de hoje. Quinta-feira, 23 de fevereiro de 2012, vamos ao processo. É Tijú Kao Shendi. Você vai saber a respeito da Unísio da Tijúra, que custou o precampeonato na história dos vestígios das coisas. Esta é a doutora notícia de capa de hoje. Um dia você vai saber junto com algumas notícias do site Okushi e com algumas notícias do site ProtejaPosteins.org. Grátis! Pôsteres das campeãs, Unísio da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. Estas e outras notícias do Sino da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. E mais, o Sino da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. Hoje tem o Sino da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. Hoje tem o Sino da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. O Sino da Tijuca e Inocente de Alcorrocho. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje pode ser o seu. Se ligue na promoção O Dia da Sorte do seu jornal O Dia. Você pode ganhar um mapê mobiliado e concorrer a mais de 90 prêmios. Tem carros, motos, TVs e muito mais. Compre seu jornal O Dia e participe da promoção O Dia da Sorte. Todo mundo tem um dia da sorte. Hoje pode ser o seu. O Dia da Sorte do seu jornal O Dia da Sorte. O Dia da Sorte. Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Graça. O Governo de Deus na Terra. Sede Nacional. Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20715-003. E o telefone é o Zé Operador 21-2461-0. Tecla 1. Atendimento. De segunda a sexta. Da 10h às 6h da tarde. Tecla 2. Gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite. E domingos, às 10h da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba Sem Limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Metropolitana na Metropolitana AN1090 que o reaça o seu dia. Dia segunda a sexta, das 4h às 5h da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AN1090 Kilohertz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às 5h da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AN830 Kilohertz. Sábados, da 1h às 2h da tarde. Ou então, no site www.tropical830am.com.br Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Remando, tinha três homens. De noite, em uma mata, o José, o Manuel, o João. Como já estava de noite, não tinha onde dormir. Eles acharam uma casa abandonada. E dentro dessa casa só tinha uma cama de casal. Então, José disse, eu durmo no canto. O Manuel disse, eu durmo no meio. E o João disse, hum, sobrou outro canto pra mim. É, tudo bem. Então, eles passaram no estilado. De manhã, eles acordam assustados e o José disse, Nossa, eu sonhei que alguém estava batendo uma pra mim. Que estranho. João disse, caramba, eu sonhei também que alguém estava batendo uma pra mim. Você também sonhou com a mesma coisa que a gente, Manuel? O Manuel assustado disse, não, eu sonhei que estava arruinando. As notícias, por favor. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. É Tijuca, Oxente. A criatividade de Paulo Barros garantiu ao início da Tijuca o terceiro título de sua história. Em reto sobre Luiz Gonzaga, conquistou o povão e os jurados, que deram 299,9 pontos à escola. Dois décimos a mais do que o vice Salgueiro. A viola ficou em terceiro. Ainda há ingressos para o desfile das campeãs. Detais entre as páginas 4 e 17 do dia. E mais detalhes também nas páginas 13, 30 e 31 do seu Jornal do dia. Página 13 deve ser o pôster da Inocência de Balfor Rocha, né? E 30 e 31, provavelmente, da Unísio da Tijuca. Aliás, parabéns à Inocência de Balfor Rocha, que consultou pela primeira vez o título do grupo de acesso lá e vai subir para o grupo especial. Na página 14, na coluna Informe do dia, Prefeitura do Rio quer tirar a liga dos desfiles na Sapucaí. Nas páginas 53 e 59, na coluna de Léo Dias, veja troca-troca no posto de Rainha de Bateria das Escolas. Na página 12, na sessão Carnaval, Inocentes vence o grupo A em apuração cheia de polêmica. Aliás, eu quero parabéns à outra escola, só que é de São Paulo, né? Quem ganhou foi... No grupo especial, quem ganhou foi... Foi a Mocidade Alegre, no grupo especial. Bom... E agora, aquela polêmica de terça-feira, hein? Da apuração, pela madrugada, hein? O resultado custou a sair, só saiu no final da noite, cara. A Mocidade Alegre já estava... Acabou tendo o título confirmado, viu? No final da noite de terça-feira. Entre as páginas 40 e 45, na sessão Ataque, Vascão e Diego Souza abaixam o Flamengo por 2x1 e vai à final. Hoje, Fluminense e o Botafogo. No caderno Automania, veja os picapes que chegam ao mercado para a nova Ranger. Não, e na confusão da apuração, dois caras foram presos, né? Era lá em São Paulo. Sendo que um deles chegou a rasgar o papel que ia ser... Que iam ser divulgadas as notas, né? Dos jogos finais do último quesito de São Paulo. Carnaval-São Paulo. E agora, as notícias do site proteja-seis.org Jovens de 16 anos, violada por 6 sacerdotes. Santiago Tamagio, Ángel Cruzes, Henry Caboang, Rubim Abaja, Silvio Lacar, Víctor Balbín e Valentim Tugare. Eita mídia foi violada pelos sacerdotes filipinos. Santiago Tamagio, Ángel Cruzes, Henry Caboang, Rubim Abaja, ou Abaja, né? Silvio Lacar, Víctor Balbín e Valentim Tugare. Rita Mídia, ou Rita Mila, foi violada não por um padre, mas por Sete. E o padre católico filipino Santiago Tamagio, ou Tamayo, depois de abusar de Rita por várias vezes, convidou seus colegas que o fizessem também. A história de Rita é importante, porque foi a primeira vítima que ousou acusar os pais abusadores sexuais nos Estados Unidos e deu alarme público. Infelizmente, o julgamento não teve sucesso, porque confiou que seria a mesma igreja católica que faria a justiça. É claro que não aconteceu. E o tempo para denunciar justiçamente já tinha por escudo. A tragédia de Rita Mídia começou quando tinha 16 anos, quando seu maior desejo era ser freira para ser salva das tentações do mundo. Conheço a menina, filha de um doenho e de uma mexicana, foi para a igreja Santa Filomenia, em Carso. Ali, desempenhava tarefas de limpeza, cantava no coral e ensinava catecismo às crianças. Nada indicava que sua integridade física e emocional estava seriamente ameaçada. Então, tudo mudou quando seu padre confessou, Santiago Tamagio, começou a beijar, a acariciar e, eventualmente, forçar a ter relações sexuais com ele e seus amigos padres. E o que tinha de acontecer? Aconteceu. Rita ficou grávida sem saber quem é o pai. Tamagio fez arranjo para enviar para as Filipinas e, assim, escondeu o nascimento de seu filho. Mas problemas médicos fizeram com que toda a história fosse conhecida pela família de Rita. De volta aos Estados Unidos, denunciaram um abuso aos autoridades eclesiásticas católicas e só impôs uma cultura de silêncio e encobriram tudo o que aconteceu, enviando o inseto de sacerdotes violadores de volta para as Filipinas. Rita não tinha mais vontade de viver e pensou em se suicidar. E a única coisa que ajudou foi o apoio da família e de uma psicóloga, que a convenceu a consultar o seu caso como perigo legal. Hoje, quase 20 anos depois, o fardo da dor, Rita Mígia, continua. Outra notícia aqui. Honduras protesta contra a Bento XVI, em frente à Embaixada Americana. Jesus Cristo Homem, Dr. José Luiz de Ressus Miranda, convocou mais de 30 países para protestar contra os abusos que o Vaticano faz às crianças. Não apenas as violações, mas também o tráfico de menores e as experiências humanas que realizaram e seguem levando a cabo o mesmo no nosso tempo. Os protestos foram realizados frente às Embaixadas dos Estados Unidos em cada país, por ser aqueles que dizem não apoiar terroristas como Bin Laden. Mas se passa um dinheiro, há um sistema corrupto, abusador, assassino, violadoras, crianças e até tapete vermelho colocado para receber em seu país. Mas o jogo que levaram a cabo por dois mil anos acabou. Deus mesmo regressou para destruir quem fez tanto mal ao mundo. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Kyle Minogue gosta de homens com senso de humor e criativos. A cantora acha que todo homem tem de ter combinações de qualidades, mas senso de humor é fundamental. Kyle Minogue, de 43 anos, acredita que a aparência e vida sexual saudável são importantes nos relacionamentos, mas sabe que não são suficientes para a longa duração de um homem. Posso escolher uma combinação dos três? Disse ela, se questionar se você prefere humor, bom sexo ou beleza em um homem. Você definitivamente tem de ser capaz de rir. Eu não consigo me imaginar em um relacionamento sem humor. Completou a dívida que atualmente namoro o modelo espanhol Andrés Blancoso, a revista Stálias. A aparência física é ótima, mas eu acho que se você está atraído por alguém, você encontra o que é atraente de qualquer maneira. E um departamento cama é um bônus. Nos últimos tempos, digamos que eu tenha procurado tipo latino. Andrés é espanhol, Olivier Martinez é francês e tive outro namorado, o diretor Stéphane Sednaoui, que também é francês. Mas o denominador comum é ser criativo e artístico. A cantora também revelou que ela e Andrés mantêm um vínculo forte, pois gostam das mesmas atividades como o golfe. Nos meus vinte e tantos anos eu adorava o snowboard, mas um par de anos atrás eu tentei algo um pouco mais seguro, como o golfe. Meu namorado é bem interessado. Leia obsessivo. Então comecei a jogar. E, na verdade, eu gostei. Você recebe ar fresco e passa um tempo juntos. Outra notícia aqui. Namorado vai pedir Adele ou Adele em seu casamento e em seu aniversário. A cantora vai fazer vinte e quatro anos no dia cinco de maio, que é justamente a data de meu aniversário. Simon Koneck, de trinta e sete anos, com o novo namorado de Adele, está planejando pedir a cantora em casamento no dia de seu aniversário, no dia cinco de maio. O casal que confirmou seu romance em janeiro também discute a possibilidade de ter filhos e morar junto, de acordo com o Daily Storm. Simon está tão envolvido que quer fazer o pedido no aniversário dela em maio. Como a data caiu em feriadão, ele poderá planejar uma viagem e pedir a mão dela quando estiver em longe, disse uma fonte ao jornal. A fonte disse ainda que Simon sabe que Adele é a mulher de sua vida e seus amigos nunca ouviu de tão feliz. Ele agora é uma pessoa totalmente diferente. No início deste mês, durante a festa do Grammy, Adele descreveu Koneck como sendo sua alma gêmea, além de dizer que estava vivendo um sonho ao seu lado. A cantora britânica foi a grande vencedora da premiação, levando seis estatuetas para casa. Ela falou o tempo todo sobre este ser o melhor relacionamento que ela já tinha tido e disse também que seu próximo álbum será sobre se apaixonar e esperar poder sossegar. E depois de tudo o que sofreu foi amor, acrescentou a fonte. Adele ainda brincou com os amigos, dizendo que o álbum provavelmente será um fracasso, por ser me iluso demais, e que todo mundo vai querer enfiar o dedo na garganta. Mas que mal posso esperar para escrever músicas sobre sua atual felicidade. Enquanto isso, a cantora está sendo cotada para cantar na Semana de Abertura das Olimpíadas de Londres, que começa no dia 27 de julho e vai até o dia 12 de agosto de 2012. Aliás, a cantora Adele canta bem, então. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, Solange Couto despeiu no Fashion Weekend Plus Size em São Paulo. A atriz deu um show de simpatia na Passaela. A atriz Solange Couto, cujo último trabalho nas telinhas foi na novela Ribeirão do Tempo, recebida pela Rede Record, teve uma taxa de modelo no sábado dia 11 de fevereiro. Ela participou do Fashion Weekend Plus Size Inverno 2012, evento que aconteceu no centro das convenções Fricaneca, em São Paulo. Simpática, ela fez pose para os fotógrafos de Sushiko ao lado dos cartazes do evento. Muito obrigado e até amanhã. Fui. Fui.